Eu quero saber de você, como é saber que as pessoas realmente, literalmente, viram você nascer, acompanharam desde o nascimento e tudo mais. Eu acho muito engraçado, porque tem gente que tem a minha idade, 25, 24, e fala, gente, mas eu lembro da sua mãe grávida. Eu falo, não, você não lembra da minha mãe grávida, você tava também na barriga. A minha mãe grávida, você tá também. Mas é engraçado que elas têm essa sensação, acho que acompanhou, né, desde o nascimento, porque... E às vezes é isso, a mãe fala pra ela e ela acha também que ela viu tudo, mas não. É engraçado que as pessoas olham pra mim e falam, meu Deus, mas eu tô muito velha. Aí eu penso, ah, então também tô, né? Mas eu acho que tem muito. Eu tô com 21, eu tenho uma memoriazinha ali. Não, você era criança, você tem 25. Ah, é verdade, não lembro não. Ah, não lembro nada. Não lembro nada. Mas é porque eu acho que tiveram muitas matérias depois também, né? Muitas homenagens, porque eu tenho claramente a visão, assim, eu tenho os trigêmeos. Mas você tem a minha idade, eu acho. Eu tenho 26, é tipo, muito próximo. Então, com certeza, foi de anos depois, alguma homenagem. É, deve ser. E é isso. Então, provavelmente. Eu tô com 25, a gente, os três aqui, tudo na mesma faixa. Bem, você nasce de dois pais jornalistas, então acredito que tem aquela pressão da galera de, tipo, ela vai fazer jornalismo. E aí você vai pra arte, você vai pra designer. E aí, como foi essa escolha? Eu e meus irmãos, né? Porque meu irmão foi pra engenharia, minha irmã pra psicologia e eu fui pro design. Então, assim, nenhum quis fazer nada próximo ao jornalismo. Mas foi muito legal porque os nossos pais nunca forçaram a gente a... Eu acho que é uma coisa mais externa, né? Sim. As pessoas de fora que ficam criando expectativa, eu acho que... Eu acho que engraçado, às vezes, sai, assim, alguma matéria, a herdeira da bancada, eu fico assim, gente, eu nem faço jornalista com o jornalismo. Então, como é que eu vou ser herdeira de alguma bancada, sabe? Não vou. Mas é isso, eu acho que é mais uma expectativa que os outros põem em cima. Eu acho que como pais médicos, por exemplo, a criança geralmente também, desde do início, já fica na cabeça que vai fazer medicina também. Então, acho que quando os dois têm a mesma profissão, é uma coisa natural. Mas foi a sua primeira escolha quando você decidiu, assim, ah, eu vou fazer artes? O meu primeiro vestibular eu prestei pra arquitetura. Mas eu tava no segundo ano, então eu não queria pular o terceiro, porque eu também ainda não tinha muita certeza. E aí fui, vi que, na verdade, eu era mais pro design do que pra arquitetura. Mas, assim, sempre uma coisa mais relacionada à arte, sabe? Eu nunca engenharia, eu tinha pânico, pavor.